Forma e matéria. A filosofia tem debatido sobre a relação entre forma e matéria há séculos. De acordo com Platão, a forma é a ideia perfeita que existe independentemente da matéria, enquanto que a matéria é uma representação impura e imudável da forma. Já Aristóteles argumentou que forma e matéria são igualmente importantes e interdependentes. Na teologia cristã, a forma é vista como uma força divina que dá forma à matéria. Na filosofia moderna, o filósofo Immanuel Kant argumentou que forma e matéria são categorias mentais que ajudam a organizar e compreender a realidade. A relação entre forma e matéria também é importante na ciência. A ciência trata a matéria como composta por átomos e moléculas, enquanto que a forma é determinada pela organização desses elementos. A física, por exemplo, se concentra na forma como as forças agem na matéria para produzir fenômenos como a gravidade. Em resumo, a relação entre forma e matéria é um conceito central na filosofia e na ciência, e tem sido objeto de debates e pesquisas há séculos. A forma é entendida como a estrutura ou organização da matéria, que pode ser vista como uma força divina, uma categoria mental, ou a determinante de propriedades físicas da matéria.